A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme quantia. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Impressiona-me muito o fato de Deus querer ligar o céu com a terra. O perdão que Deus dá para todos nós. Ele quis ligar ao relacionamento que nós temos uns com os outros. Por isso, a oração que nós fazemos todos os dias, ensinada pelo Senhor, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é altamente comprometedora, porque na realidade eu peço que Deus me perdoe o tanto que eu perdoo os outros. Por isso me compromete, porque eu digo as coisas de uma forma e muitas vezes pratico de forma diferente. Nós queremos pedir a Deus exatamente essa graça. A graça de estarmos abertos para o perdão, para a reconciliação, para buscar os laços que vêm a ser estabelecidos com as outras pessoas, sabendo que o céu se compromete com a terra e a terra há de se comprometer também com o céu. É a palavra de vida eterna. A graça de estarmos abertos para a terra e a terra há de se comprometer também com as outras pessoas.